O projeto Laços pela Paz em Casa é promovido pela segunda e terceira varas de violência doméstica e familiar contra a mulher de São Luís. Durante uma semana, desenvolve atividades nas comunidades dos bairros São Francisco, Jaracati e Ilinha. São palestras e entrega de materiais educativos que integram ações desenvolvidas pelas duas varas em quatro projetos sociais da capital. A ideia é disseminar o enfrentamento, a necessidade do enfrentamento da violência contra a mulher em toda a comunidade daqui de São Luís. E a proposta é realizar por bairros, áreas. E no caso, nesta semana, que começou no dia 19 e vai encerrar dia 25, a área escolhida São Francisco, Jaracati e Ilinha. Mas a ideia é a cada três meses concentrarmos esforços em determinados bairros escolhidos de forma aleatória daqui de São Luís. A programação, que segue até 25 de maio, com um casamento comunitário no asilo de Mendicidade, também serve como alerta para atividades de combate à violência doméstica, como mecanismos de denúncia e medidas protetivas. As mulheres se forem bem orientadas, se conhecerem o mecanismo de proteção previsto na Lei Maria da Penha e souber manejar esse mecanismo, a mulher tem como sobreviver aos atos de violência, tem como romper o ciclo da violência. Só no Maranhão este ano, até onde eu sabia, já tinham 20 mulheres mortas pelo feminicídio. E a gente entende que é uma questão mesmo de cultura, é uma questão histórica e é uma situação que precisa ser enfrentada com a união de todos, de toda a sociedade, para que a gente possa botar um fim a esse tipo de violência. O lançamento da programação contou com a presença de desembargadores, representantes da Casa da Mulher Brasileira e da Secretaria de Estado da Mulher, que ressaltaram a importância das ações do Judiciário e de atividades desenvolvidas para o fortalecimento da rede de proteção à mulher. Eu estou aqui para prestigiar o evento, na certeza de que essas ações desenvolvidas pela C Mulher, sob a coordenação do desembargador Cleones e das varas de violência doméstica, essas ações todas, elas precisam do nosso apoio, porque elas têm um destinatário específico, que é a construção familiar, no sentido de que essas relações se desenvolvam o mais harmoniosamente quanto possível. Aplausos